Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje estaremos indo lá no correio buscar um recebido e depois talvez estarei indo também no cartório resolver uns problemas, tá bom gente? Vamos com a gente, tá? Gente, o tempo hoje está frio e turvo, tá todo nublado, não vai ter sol pelo jeito e o carro deu problema, estamos aqui no meio da rua aguardando meu esposo comprar um negócio ali pra ver se a gente consegue chegar no máximo de cima, mas tá super difícil, se ele não encontrar a peça eu não sei o que vamos fazer isso é porque ele ficou muito tempo parado por causa do acidente e agora ele não quer andar, não quer andar não, né? Morreu e no meio da rua a bateria descarregou, o alarme disparou também, tudo contra Música Música Te sigo buscando, tanto, tanto, tanto llevo, pero no encuentro, rastro, que me, que me digas Y es que estoy cerca, cuando, quiero de una vez decirte adiós, pero no, né? Gente, olha quanta gente aqui no correio, muita gente, poxa, o povo me cansar aqui Música Te sigo buscando, tanto, 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 tanto llevo, pero no encuentro, rastro, que me, que me digas Y es que estoy cerca, cuando, quiero de una vez decirte adiós, pero no, né? Música Bom gente, pegamos lá, ó, os meus recebidos, eu recebi de presente da minha filha E a Suelen também quer mostrar dela, gente É O recebido dela, tá bom, gente? Não, peraí, mostra a caixa primeiro Ah, é Mostra a caixa, ó, o recebido da Suelen que ela recebeu do papai dela É, vamos lá, calma aí, gente Ai, vamos rever rápido, pelo amor de Deus, eu fiquei nervosa Peraí Ah, você tem essa parte, esse aqui, ó Ai, tem paciência não, mas eu vou precisar de uma facinha, abri para as caixas Uma faca, Suelen, já tinha pegado e voltado, filha Pega uma facinha de pão Pega uma faca de pão, essa de serrinha aqui Ah Hum, que show, eu tô abrindo pra você, porque você pode te machucar, tá? Que ruim de abrir Hum, que gostinha Ai, vou mostrar a sua, a sua... Como é que é o nome disso aqui, né? É caneta Não, esse negócio, necessaire Olha que bonitinha, necessaire da Suelen, gente São, o que que são isso aí? Canetas para desenho Fala virada pra câmera, Suelen Canetas para desenho Quantas canetas? Ah, eu acho que são umas 30, 40 canetas Aqui tem várias Hum, você podia ter olhado e tu ia ver algum papel Bom, gente, então agora vamos para o meu recebido Isso aqui é presente de aniversário, só que demorou muito Para chegar o que ocorrer e estar com problema na entrega Gente, tem duas pontas Não lembra a canetinha dela Eu queria cortar o meio da caixa por causa desses papéis Pensa na pessoa inquieta Sou eu Ah não, é porque eu fiquei muito chateada Ficar com o negócio lá mesmo Não tem problema Rapaz, quanta filha, tá? Pra que isso? É porque eu tô com medo de me cortar, eu tô muito agitada Igual naquele dia, eu cortando o negócio ali Daqui quando eu olhei, o sangue tava descendo na minha mão Parece ser grande É grande Colando meu cabelo Gente, eu não mostrei pra vocês lá no correio Porque tinha tanta gente Que não dava nem pra ver na hora que eu tava pegando Agora que eu precisava Cadê que ele isopor pra mim? Eu vou botar ele e o banquinho que eu vou tirar uma foto dele Por causa da menina me pediu Olha, gente, que gracinha Muito linda Não bota ainda que eu vou arrear a rosa aí Nossa, é muito papel Acho que nem podia arrear só nesse depois Será que pode? Olha, gente, que coisa mais linda Muito bonita Eu sei, tem montão É 20, eu acho Tem umas que as folhas tão amarelas Mas a culpa não era nina Olha, eu vou botar um pouquinho Ó, duas É melhor tirar tudo e depois mostra, né? Não, haja paciência pra eles olharem Gente, olha que linda Olha o caldex dessa daqui Que coisa mais linda Olha Parece até um corpinho Parece duas perninhas aqui, né? Muito linda Olha esse daqui também, ó Grossa pra caramba, ó Muito grossa Muito bonita, né, gente? Veio 22 mudas A minha filha comprou 20 Pra me dar de presente A moça enviou 22 Me mandou 2 de brinde Gente, ela tem um grupo no Facebook Ângela Flores Rosa do Deserto E a minha irmã já comprou dela Ótima qualidade as plantas delas Assim, não tá A minha não tá assim tão bonita Porque passou do dia de pegar Porque quando a gente foi pra buscar O correio estava fechado Então elas já estavam lá Mas mesmo assim, ó Ainda tão bem bonita, ó E também eu vou colocá-las Agora eu vou colocá-las de molho Na água com vitamina Tem o bom colocar, gente A vitamina B1 Mas eu estou sem a vitamina B1 Então eu vou colocar uma outra vitamina B Que eu tenho aqui Aí eu vou deixar elas um pouco Pegando a vitamina E depois eu vou estar plantando Mas aí será em outro vídeo Tá bom, gente? Bom, gente Então vamos finalizando por aqui este vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal Se você ainda não Vou inscrito Ative-se as notificações Para não perder nenhum vídeo novo Tá bom, gente? E um beijo no coração de cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 E aí Tchau, tchau.